E aí É, não tem tanto tempo assim Foi quando? 2014, 2015, né? Agora, pô Nem 10 anos É, faz 7 anos que ele tá no Fluminense? É, 7 anos, né, Paulo? 8 anos Aí, foi, pô Pô, mais um cria de xerê, mano Porra, quanto ninguém com bom de bola, né? Geração do Iago 2001, excepcional Quem tem mais? Quem vigor na geração do Iago foi Luiz Henrique, André, Martinelli, Biel JP, Marcos Paulo Porra E só o Iago veio jogar agora que tá explodindo É, o tempo de papai do céu É, isso mesmo Mas o único 2001, a geração 2001, excepcional Mas você é o empresário dele Obviamente você tem uma responsabilidade de gerir a carreira do teu filho É natural É, sem dúvida E você passou por muita coisa, então isso é bom Mas o que você acha que é melhor pra carreira? Você, tem nada a ver com a opinião do Iago Você Se eu puder escolher ir pra fora do Brasil Como os moleques que tão lá Um tá na Inglaterra, né? É, o André daqui a pouco tá indo também Segurar o André aqui vai ser difícil com o André Muito difícil Muito difícil O que que tu prefere? Voltar pro Dinizismo O que que você prefere? Eu preferia, por exemplo, o Iago, né? Mais oportunidade Aqui? Aqui Jogar naquela miúca ali com o Ganso Com a rapaziada Não sei Renato Augusto É bom pra ele, sempre tem um jogador Lógico Você aprendendo com os caras experientes Sim Mas tem que ter oportunidade, mano Vai voltar pra ser o que ele passou Eu prefiro pra fora do país Procurar outro clube Eu como pai, como tudo, eu prefiro Ele tem contrato até quando? Até 2024 Afinal, 2024 agora Que tá bem conhecido como esse ano Esse ano, né? Acaba agora Pô, a Chuchu Mas daqui a três meses ele já pode ter pré-contrato É, é Isso eu tô falando Vamos segurar Aí vai tudo pro bolso do... Itacuraçu, né? Meu nome é? Tem? Itacuraçu, não O Curuçu Igaraçu Igaraçu Eu misturei com a minha cidade Taipu É É rima É, mas assim É oportunidade, né? A não ser que, pô Termine agora o Carioca O cara chama ele lá O bar O Salvaço foi pra jogar, cara Não adianta, GV Mas agora o time tá recheado de craque, né? Ele já passou um ano e dois meses Tava lá Sabe que eu aprendi a jogar pro futebol há dois meses? No Novo Iguaçu? É Será? É Não, né, amigo? É Aqui pra nós Eu fui jogador Eu sei como que é Não Porque não deram oportunidade pra ele, cara Sim Não deram Agora Agora Virou pra favor dele, né? Agora É, virou pra Mérito dele, cara Sim Mérito dele Eu falo pra quem joga é você, meu amigo Tudo que tá acontecendo na sua vida aí Eu já passei Então você tá passando porque é mérito seu Quem joga é você Sim Então Eu falo pra ele Vai se divertir As coisas viram naturalmente Eu tô aqui pra te apoiar Bom, muito E ele falou isso lá pra gente na Band Eu nunca Eu nunca Coloquei obrigação no Iago Eu falo pra ele Vá se divertir Pô, que foda Vá jogar com alegria Faça o que você mais gosta O que, pai? Eu vou contar pro Iago A história do Iago Porque até Fico até assim Porque É emocionado Porque não é fácil, cara Quando já passou um ano, dois meses Agora Eu ia pro treino Eu não vi a felicidade do meu filho Falando assim Pai Porra O que tá acontecendo E você como pai Como meio jogador Tu vai falar o que, GV? Sim Difícil Tu vai falar Eu sei que acontece com muitos jogadores Com tudo Mas eu conheço meu filho Pelo talento Pela pessoa Pelo jogador que ele é E tá demonstrando Ali eu fiquei arrasado, cara Vou contar um episódio pra você Quem não gosta Tudo Mas a Iago é muito equilibrado Merece Muito, muito Muito centrado O que ele quer Isso que eu tiro o chapéu pra ele É um cara muito responsável Além de ter um talento Não gosta de chegar atrasado Eu era assim também Eu sempre chegava uma hora antes do treinamento Foi legal Sempre na minha vida Eu nunca gostava de dar satisfação pra ninguém